O Alto da Compadecida 2 teve novas imagens reveladas e algumas delas me deixaram um pouco desanimado. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Todo mundo conhece o Alto da Compadecida. Olha, se tem um brasileiro que não assistiu ou nunca ouviu falar o Alto da Compadecida, para agora mesmo e vá fazer isso. Porque esse é um clássico dos clássicos do cinema brasileiro. Na minha opinião, está na lista dos melhores filmes já produzidos. Ocupa um lugar muito especial. Porque retrata uma história do Ariano Suassuna muito bem adaptada. Na verdade, não é só o Alto da Compadecida que o filme adapta. Ele pega elementos do Alto da Compadecida, o Santo e a Porca, que também é um outro livro do Ariano Suassuna. mistura essas duas histórias e apresenta uma produção belíssima que a gente pode acompanhar na Globoplay. Eu não tenho mais. Olha, eu me arrependi tanto, mas eu tinha um DVD duplo do Alto da Compadecida, que era o filme e a série. Se eu soubesse, eu não tinha me desfeito desse DVD, porque ele era lindo, ele era muito bonito. Mas enfim, o que acontece, né? Resolveram fazer uma versão 2 desse filme, uma continuação, uma história nova do Alto da Compadecida. Tem alguns elementos aqui que chamam bastante atenção. O primeiro deles é que a Fernanda Montenegro não fará este filme. Agora, quem vai fazer o papel da Nossa Senhora é a Thaís Araújo. Até aí tudo ótimo, Thaís Araújo é uma excelente atriz e tem tudo para entregar nesse papel maravilhosamente bem. Outro fato é que não é uma história do Ariano Sassuna, então é uma história original. Eles vão ter que criar uma história nova, continuando a narrativa do primeiro filme. Para mim, não tem mais o que contar. Para mim, o Alto da Compadecida já está pronto, não dá necessidade de fazer uma continuação. Mas acham que é preciso e tudo mais. E aí foram divulgadas algumas imagens novas do filme. Soltaram nas redes sociais essas imagens aí. E eu preciso confessar para vocês que me deixou um pouco, eu não sei, se é surpreso, se é impressionado, se é desanimado. Eu ainda não consegui encontrar uma palavra que expresse a minha reação dessas imagens. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. A gente tem aqui, então, primeiro, a produção do filme. A gente tem aqui, novamente, o Matheus Nastergeile. É difícil falar esse sobrenome, né? Matheus Nastergeile. E o Celto Mello reprisando os papéis do Chicó e do João Grilo. E, além disso, além dessas imagens dos bastidores, está legal. Está legal. Eles estão bem caracterizados, né? Traz aí essa nostalgia. Tem uma coisa aqui nessa imagem, e eu vou mostrar mais para frente em outras, que me chamou bastante atenção, que é o cenário. Exatamente. O cenário do Alto da Compadecida. Não sei se você está reparando, mas lá no fundo, tem algo um pouco estranho. Um cenário, de certa forma, artificial demais. Será? Vamos ver. Olha outra imagem aqui. Esse é um vídeo. Eu não posso passar os vídeos por conta dos direitos autorais, mas eu quero que você repare ali em cima. No cantinho ali em cima, está vendo? Tem uma curva ali. O que é isso? É aquelas telas, aqueles cenários que foram utilizados para gravar lá no Mandalorian, Star Wars, né? O John Fravaux criou essa... Adaptou, criou. Não sei se foi ele que criou, mas ele usou muito essa tecnologia para gravar as séries do Mandaloriano, que é uma evolução do fundo verde. Uma evolução do fundo verde. Isso significa que os atores vão precisar imaginar ou ter que atuar num fundo que eles não estão vendo. Eles podem atuar num fundo que eles já conseguem se imaginar. Então, olha ali que legal. Acho legal porque é uma tecnologia de Hollywood que está presente numa produção aqui nacional, né? A gente sabe o quanto que as produções nacionais normalmente carecem, né? De investimento, de tecnologia. E a gente tem aqui. Isso me anima de uma forma, por saber que a gente está evoluindo no cinema, mas, ao mesmo tempo, me entristece. É meio estranho isso, né? Pô, uma hora você gosta que tem tecnologia, outra hora você acha ruim. É porque a gente está acostumado com, no caso do Oto da Compadecida, com cenários super reais, né? Super realistas, assim. Quando eles gravaram o primeiro filme, era realmente numa cidade a céu livre, era aberto, né? Cidade cenográfica que eles fizeram. Era toda uma super produção. Então, agora, 2024, poderia ser também assim, né? Efeitos práticos. O cinema tem clamado por efeitos práticos, né? E a gente tem aqui uma produção que não é nada super tecnológico, não é nada psicodélico, não é nada futurista pra ter uma cena com fundo virtual. Poxa vida, o Brasil tem tanto cenário que eles poderiam gravar essas cenas aqui e eles vão lá gravar em cenário virtual. Mas tudo bem, né? Pode ser uma questão de custos, não sei. Talvez será mais barato fazer dessa forma. Ou as locações. Mas, enfim, essa é uma cena que me deixou bastante... É... Estranho, né? Achei estranho, assim, a produção do filme levar por esse lado. Dá pra gente ver ali, ó, que lá no fundo da imagem tem um pouquinho de fundo verde, tá vendo, ó? Um pouquinho de CGI, né? No filme original foi utilizado também. Tem uma cena lá que o Chicó tá caminhando pra ir pro inferno. Tem, sim, fundo verde e tudo mais, né? Não tem problema em relação a isso. Só achei curioso. Achei bem diferente, na verdade, né? Essas imagens aí serem com fundo nesse formato. Olha aqui o cenário lá com as luzes todas, né? E é um cenário que se passa numa cidade. Então, eles estão simulando uma cidade. Enfim, achei estranho, de verdade. Achei bem estranho. Tô com bastante expectativa. Espero que seja um filme legal. Que esteja à altura do primeiro filme. Então, o primeiro filme não é só engraçado. Ele é um filme com roteiro e diálogos muito inteligentes. Por quê? Porque veio do Ariano Suassuna. Um escritor que era muito perspicaz na sua escrita, né? Ele conseguia trazer, basicamente, na sua narrativa, ele fazia um cordel, um jogral. Pode ver. É sempre, as falas dos personagens, é sempre ritmado, né? Tudo isso é presente na obra do Ariano Suassuna. Agora, vamos ver se aqui, nessa continuação, eles vão conseguir honrar. Espero que sim. A produção do primeiro filme tá de volta. Guel Arraio dirigindo. Chicó, né? Celton Mello. A gente tem aí novamente. O Matheus Nastergein. Ô, sobrenome difícil pra falar. Mas tá de volta também, interpretando os personagens originais. Eles estiveram lá na CCXP falando sobre o filme. Deu aquele gostinho legal, assim, de falar, pô, tamo na expectativa, né? Mas, enfim, tá aí cenários virtuais. O que a gente só pode dizer sobre isso é... Não sei. Só sei que foi assim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que é que você acha de uma continuação do Alto da Compadecida. Quais são suas expectativas. E sobre essa questão aí das imagens em fundo virtual. Será que vai dar boa? Deixa no comentário. E não se esqueça, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. E eu falei, né? Eu gravei um vídeo aqui sobre Sociedade da Neve. Já que a gente tá falando de fundos virtuais. Tem um filme que evitou usar fundo virtual. E é um filme que trata aí do acidente do avião lá que caiu em 1972 com os jogadores de rugby. Eles ficaram vários dias na neve. Vale a pena você assistir. O link tá aqui pra você conferir. Um filme que não teve CGI. Esse não. Esse não teve fundo verde. Não teve tela panorâmica. Nada disso. Tá aqui pra você conferir.